Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, gente, primeiramente eu quero dizer a você que não é inscrito aqui no canal, né, pra convidar você pra se inscrever no canal, deixar aquele like, tá bom? Pra poder me ajudar aqui e não se esquecer de ativar as notificações e o sininho, tá bom, gente? Bom, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, curto, foi um vídeo de 10 curiosidades, né? Que eu queria muito. Então, espera o vídeo e assiste o vídeo completo, tá bom? Vamos lá. A primeira, gente, é essa daqui. Eu tenho uma curiosidade, né? A primeira curiosidade minha é andar de trem. Sim, eu quero muito um dia poder andar de trem e saber como é, né? Se é muito legal, deve ser muito legal. Segunda curiosidade minha é andar de jet ski. Eu não sei como é que eu falo, gente. Jet ski, né? Aquela moto que anda na água. Eu tenho muita curiosidade de andar também de jet ski, né? E deve ser muito legal. Embora que eu tenha muito medo de muita água, de mar, eu tenho um pavor aí, mas eu tenho muita, muita curiosidade de andar de jet ski. E a minha terceira curiosidade, gente, é andar de balão. Sim, gente. Quando eu era criança, eu sonhava muito andando de balão. Embora que hoje, eu acho que eu não tenho, eu não sei se eu vou ter coragem, mas eu tenho curiosidade de saber como é. Ai, deve ser, deve ser muito bom. Então, se um dia eu tiver condições, eu quero sim andar de balão também. Quarta curiosidade minha, gente, é andar de bicicleta. É simples, né? Mas andar de bicicleta em um lugar específico pra isso, tá? Onde eu posso ser livre e correr bem muito de bicicleta, sabe? Eu tenho muita curiosidade de fazer isso, né? Porque andar de bicicleta em cidade é muito chato, né? Ai, eu tenho muita curiosidade de andar de bicicleta em um lugar adequado para isso. Bom, e a sexta curiosidade é conhecer uma ilha deserta. Sim, aquelas ilhas que tem, sabe, que passam nos filhos. Gente, eu tenho muita curiosidade de conhecer, sabe? Ai, que não tem ninguém que, sabe, só vai eu e alguém, né? As pessoas, não sei, algumas pessoas, mas só pra conhecer, sabe? Deve ser muito bom, eu tenho muita curiosidade. Quem sabe um dia, né? Não sei. Mas essa é a minha sexta curiosidade. E minha sétima curiosidade é conhecer um lugar com neve, né? Deve ser muito legal andar na neve, pegar, deitar, não sei. Deve ser muito legal, tem muita curiosidade também. Minha sétima curiosidade é conhecer a praia, né? Mas, pra que eu quero conhecer a praia, gente? Não é pra entrar no mar, e sim pra andar descalço na areia da praia. Isso mesmo, né? Acho que a maioria das pessoas odeiam andar descalço, né? Por causa da areia. Já eu amo andar descalço. E se eu pudesse andar na areia da praia, eu acho que é maravilhoso. Então, eu tenho um sonho de conhecer a praia pra eu estar andando descalço na areia da praia. E vamos lá. O nono, ou é o oitavo, né? É o oitavo, acho que eu me perdi. É conhecer um shopping, né? Eu nunca conheci um shopping. Aqui na minha cidade não tem, né? E eu nunca fui pra um lugar assim... Se eu já fui, eu nunca fui, né? Num shopping. Mas eu tenho muita curiosidade de conhecer o shopping, andar, enfim, né? Eu acho que eu já fui uma vez, mas eu era muito pequena. Então, eu não lembro muito. É um shopping que tem petróleo na cidade aqui, né? Mas eu era muito pequena, eu não lembro muito. Eu fui até no tempo do meu batizado. A gente foi comprar as roupas do batizado, né? Mas já faz muito tempo, não lembro muito direito. Mas eu tenho a curiosidade de conhecer um shopping. Bom, vamos lá para a nona, né? Conhecer... Um parque aquático, né, gente? Eu queria muito conhecer um parque aquático. Inclusive, tomar banho, me divertir, né? Eu vejo aí as pessoas indo. Eu acho muito legal. E o meu sonho é um dia conhecer um parque. Um parque... Ai... Um parque aquático, né? Ai, deve ser muito bom, gente. E nona... Quer dizer, a décima e última pergunta, gente. Ai... Curiosidade, né? Era conhecer um zoológico, gente. Sim, ir no zoológico e conhecer meus animais, né? Passear deve ser muito divertido, tá? Bom, gente. O vídeo foi esse. Foi só para falar para vocês algumas curiosidades que eu tenho. E quem sabe um dia, né? Deus realizará. Fé em Deus, né? Não sei, mas enfim. Bom, gente. Se vocês já foram em algum... Dessas curiosidades que eu tenho, né? Deixar aqui nos comentários. Falar aí se é divertido, como é, né? Deixar aí um comentário para eu estar te respondendo, tá bom? Então, foi só isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Assiste o vídeo até o final. Você que ficou até aqui. Muito obrigada. Beijo no coração. E vamos lá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.